Joana bupo de papia tambê Desabri um bocado com mim Fite a coragem bufim capê Sima soca e bimbirim Fite a coragem bufim capê Sima soca e bimbirim Joana bupo de papia tambê Desabri um bocado com mim Fite a coragem bufim capê Sima soca e bimbirim Fite a coragem bufim capê Sima soca e bimbirim Hoje a limanha a parede já cai Ano dos milhos ali tá vendo Tempo verde já vai já vai Nos surostapa de manhã Tempo verde já vai já vai Nos surostapa de manhã Leste e coeste já faz igual Democracia de nova vaga Homem por doença tem continuar Nos luta fica das peras água Meu pulão pra casa tá menino Mãe de atalha se a som de graça A boa joana com seus meninos Dia do trabalho tá fazendo falta A boa joana com seus meninos A boa joana com seus meninos Dia do trabalho tá fazendo falta Música 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 Música